E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um banho para limpeza psíquica maravilhoso. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem, com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotice bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi? Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Vocês já conhecem os nossos famosos cursos? Não? Hum, o que está esperando, hein? Cursos fantásticos, gente, completassos aí, aqui embaixo na descrição do vídeo. Curso Magia e Catina, fase 1, fase 2, do básico ao avançado, para você aprender a trabalhar com essa deusa maravilhosa, de forma fácil, eficaz. Curso de Rudus, nossos famosos cursos são vitalícios pela Hotmart. Tem apostila, videoaula, certificado. Está muito bacana, então dá uma olhadinha. E já maratonou aqui os nossos conteúdos? Olha, deu me enroscada aqui, hein? E como tem conteúdo, hein, minha gente? Muito conteúdo aqui, hein? Muito mesmo, para você aprender o quê? Bruxaria de verdade. Então você está no canal certo. Maratona aí, que tem mais de 600 vídeos gratuitos aí, para te ensinar a trabalhar com a bruxaria. Bora aprender esse banho? Bom, hein? Está se sentindo carregado? Aquele peso, realmente? Porque esse banho é porreta. Banho poderoso, fortíssimo. Então pegue o seu primório e anota aí. Banho de limpeza e purificação psíquica. Este banho pode ser feito a qualquer momento. É uma limpeza muito forte e poderosa. O que vamos precisar? Se você quiser, pode colocar 6 gotinhas de óleo essencial de lavanda. É opcional. Ferva toda a água com os cúrios. Não esqueça de conjurar um a um, pedindo por limpeza e purificação. Desligue, espere esfriar, coloque as mãos sobre o banho e diga Purifica-me de todos os mares. Purifica-me de todos os mares. Fale várias vezes. Visualize todas as energias nocivas e as impurezas descendo ralo abaixo enquanto toma o banho. Em seguida, pegue todos os cúrios e devolva à natureza. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos vocês. Deixem aqui nos comentários sugestões, temas que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Logo mais o nosso papo de bruxa de volta. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti